Muito bem, estamos aqui com a Ana Cláudia, que é do Fumo Verde. E veio aqui no Itapé Curuzinho também obter as informações sobre o tubo rosa. O que você achou da palestra? Gostei muito, as mulheres têm que se perderem muito. Você busca sempre informações na UBS? Sempre, sempre. A gente está fazendo exame, tudo. Você só tem feito todo ano o exame de mama ou ainda não fez? Não, de mama não, só de cólula. Foi, né? Você gostou dessa prática do autoexame também, que foi ensinada aqui? Gostei, gostei muito. Ou seja, a mulher pode fazer o autoexame em casa, né? É, tem que se prevenir também de fazer em casa. Obrigado, viu?